Olá pessoal, o vídeo de hoje é sobre mais um projeto que eu irei realizar aqui no canal para 2018 chamado Resenha no Shakespeare Eu comprei na última Black Friday que teve na Amazon esse box incrível do Shakespeare da editora Nova Fronteira Daqui a pouquinho eu mostro as edições para vocês, tá? Então vem nessa caixa que é super resistente Você tem aqui 3 livros E assim, eu paguei apenas R$59,90 nesse box E foi uma compra incrível E gente, que edição maravilhosa Só para vocês terem uma noção Eu estava muito em dúvida de qual edição comprar Porque existe uma outra edição que é super cara Eu vou deixar a foto em algum lugar aqui Só que a diferença desse box que eu estou mostrando aqui na tela para esse daqui É que esse da tela, ele é a obra completa do Shakespeare Aqui não, aqui você não tem a obra completa Você tem as grandes obras Porém, a tradução, gente, é a mesma Aqui você tem a tradução da Bárbara Eleodora E a organização foi da Liana de Camargo Leão Tá? Bem escrito aqui na caixinha Então daqui a pouco eu mostro a edição para vocês Sempre tive muito medo de ler Shakespeare Muito medo Porque eu sempre achei que fosse ser algo assim muito difícil Primeiro porque é escrito em uma peça de teatro O que já, na minha visão, é um pouco difícil E por achar realmente a escrita complicada, etc Só que eu perdi esse medo quando eu li Hamlet Eu acho que eu li em 2015 Eu vou deixar linkado aqui para vocês O vídeo resenha E eu li nessa edição aqui Dos clássicos da coleção Abril Então aqui nesse livro você tem o Hamlet Tem o Hei Lear e Macbeth Eu acho que é assim que se pronuncia E eu li o Hamlet nessa edição E também este outro livrinho aqui Que é Hamlet ou Amuleto Tem resenhado aqui no mesmo vídeo Esses dois livros E eu perdi totalmente o meu medo de Shakespeare Porque não é difícil de entender E fiquem bem tranquilos E a Lina e a E-mail Eu vou deixar linkado o canal da Lina Aqui no box de descrição Ela é uma grande fã de Shakespeare Tanto que eu até pedi a opinião dela sobre esse box E ela já resenhou muita coisa de Shakespeare Ela tem um projeto no canal dela Então confiram lá o projeto Eu vou resenhar para vocês uma peça por mês Então até o mês de dezembro Eu consigo finalizar esse box do Shakespeare Então agora eu vou mostrar para vocês a edição Então aqui gente Esse daqui é o box Então aqui você tem as grandes obras do Shakespeare Não é a obra completa do autor Então quem organizou foi a Liana de Camargo Leão E a tradução é da Barba Eleodora Então aqui você tem os três livros Que eu já vou mostrar para vocês E aqui falando sobre as peças Deixa eu tirar os livros para vocês A caixa do box é super resistente E aqui está os três volumes Todos eles são em capa dura Esse aqui é o primeiro volume Aqui você tem somente as tragédias Olha que capa linda Aqui Aqui atrás As folhas são amareladas Então aqui você tem Romeu e Julieta Hamlet Otelo O Moro de Veneza E Macbeth Em todo o começo de peça Você tem essa ilustração Aqui você tem o segundo volume Que são as comédias Então aqui você tem A Megera Domada Sonho de uma noite de verão O Mercador de Veneza E a Tempestade E no terceiro livro Você tem as peças históricas Inglesas e Romanas Então aqui você tem Ricardo III Ricardo II Júlio César Antônio e Cleópatra Então como que irá funcionar Esse projeto Eu irei ler uma peça teatral por mês Então irei começar primeiro por este livro aqui Que é o primeiro volume Onde você tem as tragédias Então aqui você tem Romeu e Julieta Hamlet Otelo O Moro de Veneza E Macbeth Eu irei ler em janeiro Eu irei ler em janeiro Romeu e Julieta Em fevereiro O que seria Hamlet Como eu já resenhei Hamlet Aqui para o canal Eu irei ler Nessa edição Que eu tenho Aqui da coleção do Abril O Rei Lear Porque o Rei Lear Não tem Nessa Como que se diz aqui Nesse box Ok? Então eu irei ler Rei Lear E depois voltando para o box No mês de março Eu irei ler Otelo E em abril Macbeth Depois vamos para o segundo volume Que são as comédias Então no mês de maio Eu irei ler A Megera Domada Em junho Eu irei ler Sonho de uma noite de verão Em julho O Mercador de Veneza E em agosto A Tempestade E depois vamos para o terceiro e último volume Que são as peças históricas Inglesas e romanas Então no mês de setembro Ficará com Ricardo III Outubro Ricardo II Novembro Julio César E para encerrar No mês de dezembro Antônio e Cleópatra E eu encerro Esse box Da editora Nova Fronteira Então assim gente Será um desafio Realmente Ler essas obras do Shakespeare Eu tenho muita curiosidade Eu gostei muito de Hamlet Muito mesmo Eu pretendo reler Mas não agora para 2018 Eu prefiro ler O Rei Lear Nessa edição que eu tenho aqui O Rei Lear Na verdade eu não sei Em que categoria Ele se encaixa Em relação a esses três livros Se é em peças históricas Se é em comédias Ou tragédias Eu não sei Mas eu irei ler Só no lugar de Hamlet Que no caso seria No livro das tragédias Mas se alguém tiver alguma Noção Em que categoria Se encaixa o Rei Lear Por favor Deixar aqui nos comentários Mas eu irei ler Apenas no lugar de Hamlet Não seguindo a questão De comédias E tragédias E etc Então eu estou convidando Vocês a participarem Desse projeto comigo Vamos ler Shakespeare E eu vou deixar também Linkado aqui no box De descrição O link de compra Da Amazon Desse box Incrível E vocês comprando Por esse link Vocês também ajudam o canal Então é isso Espero que vocês tenham gostado Deixe o seu joinha Compartilhe Se inscreva aqui no canal E até o nosso próximo vídeo E tchau